Eu sou um troco DVD, que essa banda me fez sofrer E que nós é isso aí, Gu! Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui novamente para aproveitarmos demais no CSGO.net Hoje estamos com 6.800 coins Pra tentar fazer loucura e sair daqui com muita skin da hora Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like Se inscreve no canal e ativa as notificações Se você já é inscrito, deixa o like, irmão! Pô, é obrigação de quem já é inscrito, já gosta do Saulo, deixar pelo menos o likezão E se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Pra você garantir os 40% de bônus no seu depósito Se você deposita, por exemplo, 100 dólares, você receberia 720 coins Porém, como você vai usar o cupom SAULO, você vai ganhar 1.000 coins Você vai ficar com 1.000 coins para abrir caixas ou fazer aprimoramentos O que você quiser A gente vai fazer aqui agora Eu vou começar abrindo 5 caixinhas SAULO 5 caixinhas SAULO Como quem não quer nada Uh, 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 good, 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 good Ops 9700 Profite, irmão Profite, irmão Esquece Mano, vou fazer o seguinte Vou vender essa Vou vender essa Vou vender essa E vou manter essas duas E vou abrir mais 5 Tomara que venha mais coisa top, né, velho Opa, opa, opa God Alpineonor Alpineonor A cara com a marine Ok, vamos vender essas duas E vamos manter essas Eita, vendi uma das boas Vamos lá Mais 5, velho Tomara que venha uma faquinha agora, né Uma faquinha Agora foi totalmente abalo Mais 5 no modo rápido Ufa, alto, ele tá nisso E ainda veio a headline God, God, God Pra caramba Vamos abrir mais 5, irmão Tá dando bom pra caramba Imperatriz Aqui a frontside Vamos vender essa Vender essa E manter essa daqui Show, guys A gente começou com 6 mil A gente tá com 2 mil Mais as skins que tão lá no inventário Essas todas aqui O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou tentar recuperar todo o saldo E ainda manter essas skins de Profite Vou tentar pegar essa M9 Marble Fade Se eu usar todo o saldo Eu vou ter 26% de chance de levar ela Foi Fé Ai, deu merda Tá, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa pra recuperar aqui, irmão Isso vai ser meio complicadinho 10% Fé Deu merda de novo Ai, meu Deus 5% Chama Chama, 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 chama 5% deu bom Ganhamos uma faca de 3,8% Tente pra ver quanto que a gente tá com tudo aqui agora 5,6% A gente ainda tá tranquilo Nossa, velho 0,8% a gente já ganhava Menos de 1% a gente ganhava essa skin Tá tranquilão ainda E como a gente fazer essa Alpe Virar essa Carambit, irmão Ou essa Butterfly, né? Seria estouro demais Mas vamos tentar, vamos tentar, vai Mano, eu achei que ia, velho Eu juro que eu achei que ia Tá, 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 tá Mais 5% Tinha que colocar a Frontside pra uma M9 Brightwater God, God, God Caramba, velho A gente fez 20 dólares virar 300 Uh, 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 uh Velho, vamos ver com quantos porcento que a gente ganharia 1%, 1,6% a gente ganhava Vamos fazer essa Alpe Headline virar uma Flip Fade Aquele estilo, irmão Não vai Não vai, infelizmente não vai, velho Não vai Uma Caco Amarine virar uma Autotrônica? Quem sabe, né? Para, 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 para Tá, 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 tá Ainda temos duas aqui, velho Uma Alpe Neonor virar uma Kirrabara Sept Para, 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 para De novo, velho Ok, agora ainda temos essa pra virar essa, mano Uma Alpe Neonor virar uma M9 Doppler Passou longe Mano, temos então... 6 mil A gente começou com 6 mil, voltamos pra 6 mil Se você for analisar bem, a gente tá no Profit Porque, mano, a gente começou com 6 mil Coins Porém, 6 mil Coins valem 850 dólares Só que pra você ter 6 mil Coins no site Você precisa depositar 600 dólares usando o cupom Saulo Então, na teoria, lucramos aí 250 dólares Mesmo saindo com a mesma quantidade de Coins Porque quando você vai depositar Automaticamente você já entra com 40% de Profit no site Então, mano, é melhor a gente parar com esses 6 mil Coins mesmo e sair tranquilão Ó, o do Solão, se você alguma hora depositar, por exemplo, 200 dólares Vai entrar 2 mil Coins E se você conseguir esses 2 mil Coins de volta Não tem a sensação que você tá saindo com a mesma quantidade que você entrou Porque tá aqui, ó, nitidamente 200 dólares Na teoria, tudo que você conseguir acima de 1.400 Coins é Profit Então, se você chegar nos 2 mil Coins Você tá no Profit Porque o bônus não considera como parte do seu depósito É um bônus, é um bônus Então, mete o pé do site como eu vou fazer aqui agora Então, meus lindos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men! Transcrição e Legendas por Querida Criança